Venha, como o bombeiro volta aos pés da penha Como o iniciado, sabe a senha de você e eu Meus jovem de espada e cristal Venha, além de tirareiro na fumeira Falou excluzando o céu de mangueira A serra e nós, dizendo que é imperial Herdeira, as cintilações da África primeira Bordam-se ducadas sobre a mancha escondeira Com o brilho da chave da clave do sol Bandeira, como o carnaval em plena quarta-feira Com o brilho da chave da clave do sol Com o brilho da chave da clave do sol Bandeira, como o bombeiro volta aos pés da penha Como o iniciado, sabe a senha de você e eu Dois ambejos de mato e cristal Beijo, a lenha de gardendo na fogueira Falou excluzando o céu de mangueira A serra e nós, dizendo que é imperial Guerreira, as cintilações da África primeira Bordam-se ducadas sobre a mancha escondeira O brilho da chave da clave do sol Bandeira, como o carnaval em plena quarta-feira Rua, branca e neve, nada marinho Ai, ai, ai Verde, mara, jade, barra, jade, barra Tchau